O mês de setembro trouxe boas novas para o setor exportador de ovos. O aumento, quando comparado com o mesmo período do ano passado, foi de 122%. Mas melhor ainda são os números quando analisamos o período de janeiro a setembro de 2021, comparado com o ano anterior. Um crescimento de 137% nas exportações, ultrapassando 7 mil toneladas exportadas. Os Emirados Árabes foram o principal destino dessas exportações, que cresceram não só em volume, mas também em receita. 111% o crescimento da receita de exportação, que reflete a necessidade do setor em repassar os custos de produção. O aumento do milho e do farelo de soja impactam de maneira muito severa a produção de aves, suínos e ovos. E além do repasse no mercado interno, tem que ser feito para o mercado externo. Mas mais do que tudo, precisamos olhar a tendência positiva, que até agora deu números positivos, mas que mostra, acima de tudo, essa tendência de fechamento de um ano em números muito elevados e que consolida a cultura exportadora para o setor de ovos do Brasil.